Oi gente, tudo bem com vocês? Estar ensinando a vocês, nesse vídeo, a fazer o bug da piscina com o porão aberto, ou seja, a piscina dentro do porão. Então você vai comprar um terreno vazio e lá no porão você vai fazer quatro quadradinhos. E aí você precisa, viu gente, do Gaming Guardian para estar fazendo esse bug. É muito fácil baixar o Gaming Guardian, é só pesquisar aí no Google. E o primeiro que aparecer aí você pode baixar que vai dar certo, porque deu comigo. Então é isso, constrói quatro quadradinhos. E aí você vai abrir o Gaming Guardian. E vai selecionar, né, o jogo. E aí você vai procurar lá o número quatro, né, que é o tanto de quadradinho que você colocou. E aí você vai apagar o último quadradinho. Vai clicar em porão e clicar o último quadradinho. E assim por diante. Depois você vai procurar três e apagar o outro, depois vai procurar dois e apagar o outro. E quando chegar em um, você não vai... Vai lá no lápis e vai colocar zero. Não vai precisar apagar o último quadradinho. Ele mesmo vai apagar sozinho. Certo? E aí vocês vão acompanhando a imagem aí. Aí agora, no lápis, né, onde tá um, você vai colocar zero. Que é para o cômodo que sobrou ali, ele vai desaparecer. Tá vendo? Tem um, colocou zero. E aí você vai ir pro mapa da cidade. Certo? A gente vai pro mapa, depois volta de novo. Para um porão, né, novamente. E aí lá no porão você vai fazer um quadradinho. Onde você apagou aquele, né, o último. Por isso que é importante você construir no canto. E aí você vai fazer um cômodo grande, certo? Você vai fazer um cômodo grande. Do tamanho que você quiser. Aí, lembrando que eu tô construindo aqui até no terno pequeno, viu, gente? Só que a casa vai sair pequenininha também, viu? E aí você puxa, o quadrado tá vendo? Puxa, cancela e vende o cômodo grande. O quadrado do lado você vai puxar ele. Cancelar. E vender o cômodo grande. E agora você vai fazer um cômodo. Aí dentro. Tá vendo? Só que esse cômodo que você for fazer, você tem que começar lá da frente. Porque esse lugar aí já tá bugado. Se você for fazer aí, dentro do porão não vai funcionar. Tem que começar bem de lá. Certo? Para que o cômodo fique aí. Aí puxa lá da frente. E faz o cômodo do tamanho que você quiser. Lembrando que tem que ser menor do que o outro, né? Porque lembra que a gente fez um cômodo grandão. Esse cômodo aqui tem que ser menor. Porque ele tem que ficar dentro do grande, né? Afinal, o segredo do bug também tá aqui, né? Aí você vai fazer um cômodo do tamanho que você quer. Lembrando que aí já vai ser só a piscina, tá? Aí você já faz mais ou menos do tamanho da piscina que você vai querer. Aí agora do lado você vai fazer mais um quadrado. E mais adiante vai fazer mais outro quadrado. Ou seja, vão ficar três quadradinhos, né? A gente já tinha um. E aí a gente fez mais dois. E aí nós vamos para o mapa da cidade. Vai pro mapa, volta novamente. Volta aqui pro porão. E olha só, tá vendo? O bug já tá funcionando. Aí a gente vai diminuir o cômodo grande. Você viu que ficou só um quadradinho, né? A gente tinha três. Desapareceu dois. Só ficou um. A gente vai diminuir o cômodo grande. Porque tem que diminuir ele. Aí diminuiu o cômodo grande. Deixa assim de um tamanho assim razoável, né? E agora nós vamos vender o quadrado que ficou. Vamos vender ele. Olha só. E aí nós apagamos tudo do GG, certo? Apaga todos os números que tem no GG. Você apaga. E vai para o mapa da cidade novamente. Esse bug é um negócio de nada. É indo e voltando, indo e voltando. Aí a gente volta de novo, né? Pro lugar que a gente tava. Volta. E olha só. Tá vendo? Já apareceu outro quadradinho ali. A gente vai vender ele. Agora a gente vai lá em plantas. Escolhemos uma planta. A planta que você desejar. E vai marcar o quadradinho de dentro. Que é o lugar aí da piscina, né? A gente vai ter que marcar ele. Porque esse cômodo vai desaparecer. A gente precisa saber qual o tamanho dele, né? Se a gente não marcar, minha filha. O bug tá todo errado aí, viu? Vai se perder. Vai ser uma maior confusão. Então, a gente marcou. O lugar da piscina. E aí nós vamos para o terreno normal. E vamos fazer um cômodo grande no terreno. Bem em cima da piscina. Vamos fazer esse cômodo grande. E aí, gente. Nós vamos fazer um cômodo, né? Um quadrado. Pode ser em qualquer lugar do terreno. Eu fiz aqui no campo. Né? Temos que fazer esse quadrado. E aí, depois que a gente fez esse quadrado. A gente vai lá em mezanino. Vai procurar o mezanino. Na hora que eu tô gravando, eu esqueço até onde tá as coisas. Passo por cima. E não vejo. Aí você vai procurar o mezanino. E aí, depois que eu achar o mezanino. Aí, você tá vendo? Clicou no mezanino, vai ficar essa área aí marcada. Aí você vai colocar o mezanino nessa área que está aí marcada. Tá vendo? Pode colocar mezanino. Nessa área aí. E aquela parte lá da frente, eu não coloquei. Tá vendo? Olha como ficou. Ficou assim, desse jeito. Aí, feito isso, nós vamos fazer mais um quadrado lá no campo, né? Nós já temos um. Vamos fazer mais outro. E mais outro. Ficou três quadradinhos. E aí, feito isso aí, nós vamos selecionar o jogo, né? Abrir o game guarda novamente. Selecionar o jogo e vamos procurar os seguintes números. Vamos procurar o número seis e apagar o último quadrado que fizemos. Aí, vai lá e apaga. Depois, vamos procurar o número cinco e apagar o próximo quadrado. Depois, vamos procurar o número quatro e apagar o próximo quadrado. Quando chegar nessa parte, o chão ficará preto, isso é normal. E aí, nós vamos abrir o game guarda novamente. E vamos modificar o quarto para o número três. E aí, vamos para o mapa da cidade. E depois, retornamos novamente. Quando a gente retornar, estará dessa forma o bug, ó. Com essas paredes em volta. Tá vendo? E aí, a gente vai fazer mais dois quadrados, né? Mais dois quadrados no terreno. Vamos para o game guarda novamente. Vamos procurar lá o número cinco. Vamos procurar o número cinco. E apagamos o último quadradinho. Depois, procuramos o número quatro. Apagamos o primeiro quadradinho. E aí, com o game guarda novamente aberto. Novamente aberto. Vamos apagar esses números e deixar apenas o três. Pronto. Tá vendo? Apaguei tudo. Deixei o três. E aí, nós vamos modificar o número três para o zero. Apertamos em sim. E aí, nós vamos para o mapa da cidade novamente. E depois, novamente, retornamos. Eu falei que é um vai e vem danado. Quando a gente retornar, o bug vai estar desaparecido. Vocês viram, né? Só estar as plantinhas no chão. Por isso é importante a gente marcar. E aí, vamos fazer a piscina no lugar que está marcado as plantinhas. Tem que ser, gente, do mesmo tamanho. Aí, vocês vão olhando. Sobe, desce, sobe, desce. Até ver o tamanho certinho da piscina para não errar, viu? Tá vendo? Tem que ser desse jeito. As plantas vão ficar mostrando. Quando as plantas estiverem mostrando o tamanho certinho, vocês vão ver que é ali o ponto certo da piscina. Quando estiver assim, desse jeito, dessa forma. E aí, nós vamos no lápis. Colocamos lá o número dois. E aí, vamos para a SimCity novamente. E aí... Olha só, já deu para ver lá, né? Que, ó, já tem uma piscina lá, né? Tem uma água lá. Vamos ver se deu certo. Tcharam! Deu certo, gente. E olha só que linda que ficou essa piscina. E agora, então, é só você modelar do jeito que você quiser, né? Colocar ladrilhos. Colocar as grades da cor que você quer. Colocar as cores da parede. Colocar os índices, né? De piscina. Do jeito que você quiser. Você vai personalizando. Eu mesmo fico em dúvida. Do que fazer. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí, gente. Compartilha com seus amigos. Verifique sua inscrição aí. Porque, às vezes, o YouTube acaba cancelando a inscrição. Ative o sininho também da notificação. Para você ficar por dentro de tudo que tem aqui no canal. E, às vezes, nem sempre o YouTube entrega, né? Os vídeos. Então, o que é que você faz? Vem aqui, gente. No canal me visitar todos os dias. Ver se tem vídeo novo. Ver se tem alguma novidade. Por favor, venha visitar-me. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Abraço, gente. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.